Vamos falar do Náutico. A decisão está chegando e os nervos estão daquele jeito. Tem jogador que quer pagar uma dívida para o Náutico. Aí o Matheus Succa esteve lá, não é isso? Um monstrinho da informação. Esteve no Náutico, fez uma matéria e nós vamos ver agora. Josa deve, não nega e quer pagar em breve? Desde que voltou ao clube no ano passado, o capitão do Náutico sente que tem uma dívida com os alvirubros. Eu tenho esse sentimento que falta alguma coisa para me deixar marcado aqui no Náutico. Tudo bem que ele foi campeão pernambucano, mas em termos de campeonato brasileiro está faltando uma conquista importante. Em 2013 foi rebaixado com um time para a Série B. Claro que a culpa não foi de Josa, longe disso. Mas ele ficou magoado. No ano passado, outro golpe. A eliminação diante do Bragantino nas quartas de final da Série C. A autoconfiança eu acho que prejudicou muita gente, prejudicou bastante a gente. Esse ano a gente chega mais um pouco cascudo, né? Eu acredito. Os atletas que aqui estão também, demonstraram já isso nos jogos importantes esse ano. Então, eu acredito, tomara que seja diferente esse ano, esse mata-mata seja totalmente diferente do ano passado, que a gente não conseguiu passar. Mas eu acredito que a gente chega bem, a gente chega bem forte esse ano. Forte e consciente pelo visto. O mais importante é aprender com os erros e esperar que o juiz também aprenda com eles. Anderson Daronco vai apitar para o Sanduí Náutico em Belém. Daronco está em evidência depois de ter paralisado a partida entre Vasco e São Paulo no último fim de semana, por conta de gritos homofóbicos no estádio de São Januário. No ano passado, Daronco apitou a vitória do Bragantino por 3 a 1 no interior paulista. Os albirubros reclamaram bastante de dois gols irregulares do Braga, mas que foram confirmados por Daronco. O Daronco, ele vem entre os melhores do Brasil, como árbitro. Eu acho que todo ser humano erra. Ano passado, vamos jogar a culpa no Daronco. Eu acho que ano passado faltou muito da gente também, naquele jogo lá do Bragantino. O que não vai faltar para o jogo diante do Papão são números positivos para o Timbu. Em 20 jogos, o Náutico venceu 8, empatou 6 e o Paysandu venceu outras 6 partidas. A gente se apega nessas coisas boas, esses pontos positivos. É bom a gente se apegar, já que tem essa coisa boa. E vamos se apegar a isso, mas a gente sabe que é uma nova competição, é um ano de 2019. É um time diferente do Paysandu dos outros anos que o Náutico enfrentou. Com treinador diferente, jogadores diferentes. O que continua igual, pelo visto, é o sentimento de Josa. O bom pagador não vê a hora de quitar a dívida com o Náutico e deixar a torcida ao Birrubra com um sorriso no rosto. Está muito perto, está próximo sim. Mas a gente sabe também que do outro lado tem um adversário bem difícil. Que a gente vai ter que fazer um jogo bem sólido, para a gente conseguir o nosso resultado nos dois jogos, positivo. Mas está perto sim. Eu acredito que uma Série C bem difícil, a gente conseguiu chegar no mata-mata mais uma vez. Isso demonstra que nós temos um grupo forte. Matheus também fez uma matéria em relação ao Paysandu. Vamos aproveitar para ver e depois a gente fala do jogo. Quem acompanha a Série C aqui na TV Tribuna conhece bem o Paysandu. Transmitimos quatro jogos do Papão na primeira fase. O time é comandado pelo experiente Hélio dos Anjos, ex-treinador do esporte e do próprio Náutico. O Paysandu vive uma sequência de 15 partidas sem derrota. A ansiedade vem desde que a gente acabou o clássico, né? A gente já estava pensando no Náutico, estudando já. Então, espero que a gente esteja bem concentrado nesses jogos aí. E que a gente possa fazer dois belos jogos e subir esse time para a Série B. O Paysandu se classificou na quarta colocação do grupo B, depois de empatar com o Remo pela última rodada da fase de grupos. Inclusive, empate é uma palavra bem frequente no vocabulário Alves Azulino. Sabe aquela sequência de 15 jogos sem derrota que eu falei? São apenas cinco vitórias e dez. Dez empates! Aqui dentro de casa, né, que a gente não estava conseguindo vencer, porque os clubes que vinham aqui jogar com a gente eram totalmente dentro da área deles. E a gente se expondo ao máximo da forma que a gente jogou, da forma que a gente joga, né, sempre para frente, com a intensidade sempre em alto nível. O técnico Helio dos Anjos faz mistério. A imprensa só tem acesso ao aquecimento durante esta semana. Mas a principal estrela do Paysandu chegou a cinco jogos, Tomás Bastos. O Meia já marcou cinco gols, média de um por partida. É mole? O Papão ainda tem Nicolas, que costuma se movimentar bastante. Tem Igor, que já jogou muita bola contra o Atlético Acreano. Na zaga, Mikael é o xerife. E no gol, um paredão chamado Mota. Mas o que chama atenção no Paysandu é mesmo a força da torcida. É com o apoio da massa que o Papão vai tentar superar o Náutico no estádio Mangueirão. A gente já tem estudado bastante o time do Náutico. Sabe que vem num bloco muito baixo, né? Não é diferente dos outros clubes que vêm aqui. Espero que a gente possa concluir as nossas bolas que eu falei anteriormente em gols, né? Que a gente não estava conseguindo e agora tentamos fazer da melhor forma possível. Espero que, em nome de Jesus, a gente possa ser vitorioso nesses primeiros jogos aqui. Bartô, eu não tenho dúvida nenhuma que teremos dois grandes jogos. E o primeiro vai ser nesse domingo. Adéval, eu nunca tive tão confiante numa equipe como eu estou confiante no Náutico. Porque não é só o time, não. É um projeto. Diretoria, comissão técnica, jogador e torcida. Eu também não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Como disse o Matheus na reportagem, na matéria, nós fizemos quatro jogos no Paysandu. Então, poucas pessoas viram daqui o Paysandu jogar quatro vezes como nós. Acho o time do Paysandu um bom time. Com a chegada do Tomás, o time cresceu muito mais. Ele é o cérebro do time. Agora, no todo, eu acho que o Náutico é melhor. Na minha opinião. O Náutico está muito arrumado, Adévalo. Está muito arrumado, muito consistente. A palavra do Józ agora passou um pouquinho disso. Agora, é outra competição, gente. São dois jogos. O jogo é jogado. Quem errar menos, passa. Quem errar menos, passa. Com certeza. Eu espero que o Náutico erre menos.